Fala minha família, esse aqui é o meu ambiente, ambiente de cante, onde contém vídeos desde resenha de estúdio, toda a criação, até backstage de show, shows, vídeos engraçados, vídeos sérios, enfim, aqui contém muito da minha vida pessoal e não só artística, certo? Então estou passando para convidá-los a se inscrever no nosso canal, estamos na meta de 200 mil inscritos e ativar o sininho, aproveitem os vídeos, valeu! Não sei se é um fã, vamos ver, 24 mil, salve rapaziadinha, está começando aqui mais um templation, eu trouxe para vocês as maiores imãs da Sintese na Batalha da Norte, essa edição especial aí de trio, onde foi muito época, eu espero que vocês curtam o vídeo, deixe o like, comente aí qual foi a rima que você mais curtiu dessa edição, se inscreve no canal para acompanhar aí todos os quadros aqui do canal, tamo junto e fiquem com as imãs! J.J. Você já sabe facilmente que eu posso, cê vai dormir, só não posso que eu faço meu vôo, só não posso a vida pra pôr, até porque a Norte tá lotado, olha tá bom, aqui vai virar show! Nossa! 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 Do beat, bate, certeza que eu estou estraçalhando. Mano, você não aguenta mesmo, sabe que vai passar veneno. O amor eu deixo para o jovem barro, eu sou puro ódio mesmo. Essa edição foi histórica mesmo. É o puro ódio e eu não rimo por pódio. Por isso que agora você é o arrum, 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 arrum. Eu acho que eu queria dizer que você é o arrombado. Hum. Então para, para tudo. Por isso que eu não me iludo. Sabe por que o seu tempo já acabou? Esse daqui é o trio do conteúdo. Nós estamos até no trio do flow. E não adianta porque estagnou. Sabe por que eu falo pra tu? Barreto, você pode vir com amor, mas nessa noite você vai voltar com o girassol no seu cu. Nossa. Nossa. Essa rima foi muito sinistra, hein. Foi muito suja. Você só tem flow, né, MC? A noite já vira um chão sempre que eu piso aqui. Uuuuh. Ah, 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 ah. E é por isso que você já tomou um pau. Fazem a virada com o arrombado. Aí na hora mesmo é 1x0, só meti com o instrumental. Ei, neguinho. Você vai se dar notinho, bagulho aí no YouTube. Da hora legal que você tem potencial. Vou arrumar com vocês e vou jogar pro clube. Ah, já dá. Você não põe o bala, de boina agora, mano, você não para. É três, cara aí, eu tenho três. E maia agora por cima, nós bata-te o Lala. Passa, passa, passa. Você falou que o bar dele tá cheio de... Que isso? Tronk? Kinder Tronk? Que isso? Isso é porque eu sou representante da favela. Eles gritam o meu nome. Você não entendeu? Se a platanha não te ama, o problema é... Eeeh, passo. Foi bom aquele mano ali, ó. Cachorro com caramelo, mina fata, finge de morto e come na minha mão. Eeeh... Tem edição de Batalha da Norte. E mano, em 99 esse cara mandou essa aí com suporte. Não me leva mal, meu parceiro. Eu vou fazer você descer desse salto. Vai descendo um pouco. Não tem um som. Dois milhão em rua de São Paulo. Ruas de São Paulo. E por que você não atacou? Tá vendo como você é fraco? Na minha frente não tem fome. Sem vontade de você. Nossa, olha como esse beat bateu, mano. Nas caixas. Aí eu me encaixo no flow e ele vai nessa cara feia. Ganhando só com o bom clichê. Parece o bagrão contra o barrento na aldeia. Nossa. Encaixar no drop parece obrigação. Legal, você encaixa no top. Isso mostra que ele é MC bom. Então meu problema não é chegar aqui nada e rimar bem. Ele encaixar no top, ele tem o hip hop. Eu também, eu sei também. Só que foi errado. Aí você viu como o que você fez feio? Eu tô com um derrote na mão. Nesse momento eu te corto no meio. Sabe por que eu gosto a minha frase? Eu vou te bater nas suas faces. Isso vai bater a dar nóis. O meu favorito perdeu na primeira fase. Isso vai acontecer. Porque vocês vão ser eliminados. O favorito não é nóis. É você que entrou e já tava sendo ovacionado. Meu parceiro, você nem me se pôs. Não leva pro coração. Acertar no drop é igual o magrão. É sua obrigação. É minha obrigação. É minha profissão. Por isso que eu taco fogo. Eles gritam meu nome porque eles me amam. Que embate, hein, mano. Minhas do povo. Tá me entendendo? Tá ligado? Que você se fudeu. Quer que ele diga seu nome? Vai pra rua rimar, pai. Faz o seu. Faz muito pra animar a plateia. Ai. Que round bravo também, hein, mano. Que round foda, mano. Vai. Você é fraco e não tem estudo. Falou de AK, 47. Meu peito tá cheio de conteúdo. Desse jeitão. Você tá ligado, meu mano, o que eu faço na bula? Enquanto o meu trio é o que rima, o deles é o que só gesticula. Você tá ligado que eu não tô por pose. Eu tô no corre e ele tá no close. Tá tipo o JP, tá pulando. O que que tem na água do céu é de hoje? Uh. Eu acho estranho. Mesmo assim, quando eu tô nesse palco Você sabe que eu não me acanho Edição da Norte é a 100 Edição a 100 é o seu ganho E no trio deles eu tô vendo O sem caráter, o talento e o sem tamanho Nossa senhora, a Paula matou nessa Eu sou sujeita de nome Eu pouco a pouco eu faço Porque eu já bato na cara Sem a maldade que é sem ladainha Vou te bater aqui E essa rima vai ser minha E aí, o fim Eu mostro agora, você é modinha Não fica patando de mala Você trocou a favelinha Trocou a favelinha Se eu tô vendo Se eu tô no mic é pronto pra matar A ele é o fim Não deixa eu te dizer Essa porra é cultura O Tik Tok é pra você Otário Mas não vai correr não Mas calma que eu te mato que eu tô na improvisação Se eu fosse correr Eu tô tranquilão Branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão Isso é verdade Eu tô rimando hoje a cara da comunidade Caralho, eu preciso Mano, de verdade O trio dos caras tava forte também, tá O trio dos caras tava forte Eu acho que o erro O erro foi unicamente esse Atacar só o Liu Vi, mano O erro foi unicamente esse Porque a plateia já comprou as ideias do Liu Vi Antes dele atacar, mano Normalmente a plateia faz isso Quando acontece esse tipo de coisa A não ser que haja um milagre Tá correndo, playboy Você não atacou Por que tá correndo E aí Eu mostro que você é consequente Agora me chama Te batia na minha frente Tá com cara de bunda agora? Esses vezes os MCL só decora Deixa eu te dizer Vou te bater Você fechar o cu Mano errada E você vai se fuder Eeeh Se fuder Licor 43 Delicioso Batalha pegando fogo, pô Beba com moderação Aqui no Brasil Você maldade faz isso no MT de trio E você maldade eu faço rap aqui na linha Esse é o para os playboy Que nós é o trio da família Não entendi o fim Ataque para o melhor Tô atacando o Liu Vi Por isso E agora você vai se fuder Se xinquei eu sou batia Você vai fazer o quê? O bagulho ficou sinistro O bagulho ficou sinistro O bagulho ficou sinistro O bagulho ficou sinistro Eu acho que ele nem é MC Esse cara nem devia estar aqui Desenrola, bate e mata o MC Sim Esse cara é o idoso Sabe? Pup, 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 pup 3, 2, 1 Vamos matar o flow Pá, no tric É o que é do tric Até o pente cai Num do xilique Você tá ligado Nós não decora Nós não era o corredor Quem saiu correndo agora Eu não saí correndo Agora vai se fuder Eu tô na sua frente Aí vai fazer o quê? Eu sou corredor Ele é uma piada Eu vou sair correndo Da merda da água decorada 3, 2, 1 Sim Ele não rimou Só travou Falou da mesa decorada Mas eu passo tudo de provido E joga rimar na sua cara O Pedro tem que rimar E brasa Em Xamuel Busca o seu filho Leve ele pra casa Não tô te respeitando Xamuel Você é foda, moleque Eu te amo Chamar o Xamuel Que ele vem te bater Xamuel E Ai E aí ха tá ó ó ó ó ó ó ó ó esse trio estava muito fonte Muito swag esse trio, hein? Swag, swag é foda, muito swing Vocês lembram do swag? Hum, cara Hum, cara Nossa, que ataque hein mano, que ataque Vai lá Thiago Nossa Você sabe que meu frio ele é de outro mundo O pai tem dois empregos porque o filho é um vagabundo Nossa Tá ligado né meu pai se eu tô no ringue É uma doença e passarinho usando só um estilingue Quer falar de bombef? Tudo bem, eu tô no ringue Escuta irracionais, ele escutou o Sid Toda vez é comércia, Black que te bate sempre usando a estratégia Você não entende, agora é um linterno Escuta irracionais sobrevivendo no inferno É um linterno É um linterno É um linterno Eu vou achando meu corre, aqui tem hipocrisia Por isso que hoje é o dia É um linterno 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 Muita foda É a cadela do Bumbepe, e eu sou do Mike, você é minha Leste, então, cê sabe que a Rimehara é um zumbi, é Black Potter, mas a Zara tá na casa, ele é um pantera preta na teta, cê vai pra sala, eu que assumo o trono após a morte do Sejala, cê não tá entendendo, você é um papa louco, ei Black, cê quer que eu tenha um beat de novo, eu encaixo o batimento com a voz, falo que eu amo, Fala meu mano, Hot Quality, obrigado pelo Prime, tamo junto. Nossa, esse batalha a gente foi foda. Que beat foda hein mano. Mano, esse trio tava muito bravo. Que beat foda, cê tenta, cê tenta, e no final só é inundido, e eu volto no beat, e já perto do DJ, a pessoa que você sabe que eu volto na alma. Muito swing, tá mano. Fala River, obrigado pelo Prime, meu cria. Camiseta, é o Zulu pô. Obrigado meu mano River, obrigado todo mundo que tá deixando o Prime. Eu sei que quando a gente tá aqui representando a nossa cidade, muito verdade, só que na minha frente agora cê vai perder. Muito obrigado mestre por cê ter me ensinado, eu vou usar fé, eu aprendi com você. Aprendo já com você, você sabe que agora tô improvisado, logicamente aprendo com menos, o melhor de Guarulhos tá brotando do lado, vocês tiveram lá no seu pescoço, só que terem inteligentes, que essa porra é pirata do Caribe, perola negra te amassando, mas eu percebi que a frase não passa, você é igual perola negra, eu te coloco dentro de uma garrafa, você disse que eu sou seu mestre, realmente eu sou seu sensei, eu te ensinei tudo o que eu queria, mas não te ensinei tudo o que eu sei. Muito foda, muito foda. O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso? É, esse moleque é muito bravo. Aí, é eu e o Blackout amanhã na Norte, hein, de dupla. Ó, ó, ó. Muito foda. Eu sei que eu tô com esse bote de cabelo, esse moleque aqui é meu amigo. Eu tô ligado que eu não sou barbeiro, a barbaridade que eu faço contigo. Ei, eu também, vem aqui moleque que eu sou rei, você falou que tudo o que sabe, mano, eu que te ensinei. Ele ensina tudo o que sabe, pra me sair do distorço. Eu sou tão amigo, que eu vou te ensinar até o que eu não posso. E acabou a de aí? Foda esse moleque é muito monstro mano Ah, qual é? Qual é? Aí ó, tomei AD também, tá vendo? Feitiço contra o Feiticeiro Tá vendo? Ê, porra, dois AD de uma hora Tá vendo? Aí ó, não é só vocês não É o cara A mulher que me fez homem é muito mais mulher do que você Tudo bem, não tem comparação de mulheres Não existe essa porra entre facas e talheres Você não entendeu? Hoje eu não sou trans, só tô representando o corpo que é trans Você já falou do corpo novamente Troca o argumento, muda a rima na sua frente Até porque isso é indiferente O corpo não é aquele que fala, sim aquele que se faz presença Nossa 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 Que rima monstra Salve mano Eduardo É por isso que eu sou o mano under A gente não é o trio do flow A gente já ganhou do trio do Black Panther Fica calma aliado Cê tá parado Sabe que eu vou te dizer Julio Pump não é o mano brau E o pato que nunca faz gelo O JP que vai bater Que vai travar Desenvolver Que grita A que grita E que vai matar E cê vai perder Cê vai acabar Cê vai gol E vai derramba Vestir de freq Agora é Agora é Vestir Lembro o nome do cara É JP Caraca Um que desmerece Um que foge E o outro que não rima É que esses caras sabe Que pra mim não tem autoestima Eles rimaram dois minutos no primeiro round Então por que agora to cortando a nossa rima Por que agora te motivando Que você não terminou Seu próprio vestir é um político assassina Pra você compreender Só chego batendo e mostro como faz trabalho Porra Essa é nossa diferença Vocês tem fama rima pra caralho Por isso sei gritar Ah, pra sua baguinha não rimar Pode pá Eu sou a sua própria fome Você rouca pra mim Antes de eu te matar Porra Vai matar o otário O cheiro do seu medo Eu sinto JP Cê falou que não é o trio do flow Mas você arrancou o grito Foi com o quê? Fala meu nome é JP Só isso que cê disse essa noite Seu nome é JP Bom saber Já escrevi lá no meu Death Note Já escrevi lá no meu Death Note Do seu azar Dois 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 Aê Aê esse pro estado Nós não se destaca Eles querem falar que nosso trio não é forte Campeão nacional e maior campeão da norte O maior campeão falou até de fuzil Aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu Pro alto, sabe o que eu quero? Se eu vacilou, não é um fuzil pro alto Artista levanta a mão! Artista levanta a mão, isso é incrível Só que o que eu queria mesmo do seu trio é que vocês abaixassem o ego e aumentasse o nível Por isso que infelizmente eu sou esse sujeito homem Eu falo que é metaforicamente um fuzil Pra cima só o microfone! O Império contra-ataca O maior campeão e o maior vira casaca Cê não era vazio Rimando pelo povo Bota a peita do Boca pra eu te espancar de novo! Ó o Basco, calma, calma Não é do Boca não, senão o Corinthians vai voltar Vou voltar há cinco anos pra ter que te carregar Aê, JP, qual a sério, ô meu mano? Relaxa que eu já levo na BD há sete anos Mas ela ainda nem chegou Então nessa rima cê se precipitou Você tomou no cu Casimas que não cabem Meu iPhone é branco, o resto cês já sabem Essa foi foda Ah, caralho Essa foi foda Nossa 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 Tá louco mano, Piggy é muito à frente, né? 3, 2, 1 Basta Foda 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 Mano, que momento lindo, né, mano? Que momento incrível, mano Porra, que... Ó, o vídeo é tão bom que passou, mano Vinte e três minutos Como se fosse cinco Caramba, que foda, mano Muito foda Eu já tinha visto vários trechos, né, mano? Mas quando junta no compilation assim Cê vê que o bagulho foi frenético Frenético, 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 frenético Voila Foda ... Tchau 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 Tchau.